Ele abriu o da madrinha, Cláudia? Eu vou pegar um ester! Ele vai R$10! Sério? Eu vou pegar um ester! Ele vai R$10! R$10! Mom? Mom? Me fala o que é que eu vou pegar! Eu vou pegar! Ele vai R$10! That's spiderweed! That's spiderweed! The next spiderweed one! Ok, agora os toys estão lá! Nós conseguimos! Sim! Sim, Junior! Sim! Oh meu Deus! Junior! Agora eu posso comprar meus toys. Sim! Junior, agora eu posso comprar meus toys. Não! É minha! Junior, o dinheiro é minha, ok? Não, é minha! Uau, Junior! Spider-Man! O que deu isso? O que deu? Junior! Junior, está aí, Junior! Oh meu Deus! Está aí! Eu quero abrir! Eu vou abrir! E o outro, Junior? Tem mais, não? Não! Olha, Evan! Oh, esse é de mim! Ah, é! Cora! Cora! A madrinha não abriu, ela está sentada em cima! David, vai, vai! A mamãe, vai, vai! A mamãe! Yes, Junior! Yes, esse é so nice! I got you eight inocentemente great. Get ready for the biggest and best birthday ever. Happy birthday! With Alexis! Alexis? Wow! A mamãe, vai abrir! Junior, have a mamãe, não? No. Yes! Daddy, help you! Daddy, help me here! I don't know who's eating this to me! I ain't okay! Ashley! Oh, he got to control it! He got to control it! How? How? Can I open it? We need batteries for that. Edward, did you open my card yet? What's the other card? How do you open it? How do you really get this to open? It's a money. Oh, yeah? Wait a little bit. Look at your mommy. What do you want? Oh! Thank you, honey. Thank you for coming, okay? If you want to come in there later, you can come in, okay? Thank you so much. He and Joey are complaining! We can definitely get together tonight and play himself, okay? You can come in tomorrow! I got their number and everything. We're going to play date? Thank you. He's sleeping, and now he's going to be alone, right? Oh! We had a great time. You! You! No, I'm available. I'm here. You! I can't get this to the time. 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 Take it, okay? Take it, okay? Take it, okay? Mommy! Go play in the background. No! Guys, watch out! This is the thing. Yeah! Go! Aw! Why did you do this? Shh! Hold it! Open for me, please. This! I'm not full. I'm full.